Se na funda moiou na fogar é o que acontece Se a CDD moiou na fogar é o que acontece Eu vou te comer muito louco de beck Eu vou te comer muito louco de beck Eu vou te comer muito louco de beck Se na funda moiou na fogar é o que acontece Se a CDD moiou na fogar é o que acontece